Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós. Uma vez eu tava na carne do leão, veio um casal. Uma mulher com um barrigão. Saiu do hospital. O médico ia atirar o bebê. Tava morto há três dias já na barriga mesmo. O médico falou, ô tiro, a sua mulher morre. A mulher saiu correndo, o marido correndo atrás dela. O quê? Não acredito. E o médico correndo atrás com um papel, assina aqui o termo. Ele deu um rabisco e vieram correndo. Aí chegou ali, a mulher se jogou em cima de mim. O tempo que a carne do leão estava mais vazia ainda, eu atendia lá, sentado. Você já dava uma lufa-lufa danada, né? Porque o povo ficava xingando. E eu quero ser atendido. Mas aí a mulher com barrigão e o menino morto na barriga. Tágico, trágico. E o marido veio correndo atrás tentando explicar. E ela gritando, chorando, ela veio e me abraçou. Falei, o quê que foi? Aí ele falou, nosso filho está morto na barriga dela. Aí a barriga dela fez assim, ó. Eu falei, sua barriga está virando. Quase que eu matei ela de emoção. Quando eu falei, sua barriga está virando. Ela sentiu quase que morre a mulher. Um moleque e tudo. De novo, né? Aí a mulher quer morrer de novo. E ela... Pela primeira vez. E o bebê torceu a barriga dela assim, fez aquele ovo. Aí ele olhou o pai assim, se jogou no meu pescoço e falou, meu filho vive. Falei, vive. Meu Deus. Eu não falei nada. Eu não orei, não deu nem tempo de nada. Ela só me abraçou. Quando ela me abraçou com aquele barrigão, o bebê voltou a me ver e torceu assim, ó. Eu falei, volta lá no doutor, tadinho, que ele deve estar apavorado. Aí voltaram lá no doutor. Diz, o doutor sentou na escada assim do hospital. O doutor falou, meu Deus, isso existe mesmo então. Esse tal de milagre verdadeiro. Porque o doutor viu que estava morto. Todo mundo sabia que estava morto o bebê. Tinha que tirar. Aplausos. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Sai da frente, santa-me! E isso é tudo, p-p-p-p-p-p-pessoal.